Bom pessoal, então vamos fazer funcionar aquela parte da exclusão, né, que não está funcionando. Então vejam que se você vier aqui, der dois cliques nesse botão, claro, não tem nada, né, por isso que ele não excluiu. Então vamos ver aqui, então se você mandar editar aqui, entrar aqui dentro, selecionar um aqui, mandar excluir, não vai fazer absolutamente nada, né, tá, olha só, não vai fazer nada. Então como é que a gente faz? Vamos colocar então aqui o nosso, vamos vir aqui, vamos dar dois cliques. Então na verdade, a exclusão, na verdade, para nós, vai fazer com que aquele campo receba x, tá certo? Então lá no meu demo dados, na minha tabela de usuário, tá, tem o field by name, a gente coloca o nome do campo, certo? Como é que eu sei qual que é o campo que eu quero alterar, certo? Se eu clicar nesse botão aqui, no 3, por exemplo, então o campo é o digital médio. Então a variável campo é que armazena, no caso, o nome do campo. Então é o campo. Então ele, ponto value, ou seja, seu conteúdo, seu conteúdo vai receber x, certo? Depois que eu fiz isso, eu devo então gravar isso aqui, então, demo dados, ponto tbl usuário, tá, ponto post. Então aqui, agora, depois que eu fizer isso, bom, a princípio já vai funcionar, só que eu preciso fazer com que o campo volte a receber aquela cor cinzinha, tá ok? Então aquele dedo aqui, pessoal, esse aqui é representado, veja aqui, pela variável dedo, que é um objeto do tipo panel, tpanel, certo? Que aqui em cima, você lembra que eu tinha falado antes pra vocês, que foi criado aqui o dedo, que é do tipo tpanel, tá ok? Então a gente vai dizer que o dedo, certo? Que é ele propriamente dito, o dedo, ponto, a sua cor, color, vai receber a cor default. Qual que é a cor default? Se tu vier aqui, dá dois cliques, tá certo? Aqui embaixo, aqui, ó, qual que é a cor default, certo? Celo green é, no caso, quando ele é verde, quando ele já existe lá dentro. Mas aqui nós temos aqui as cores, olha aqui, ó, clt, btnface, que é a cor default, tá ok? Então vamos colocar esse aqui, tá aqui, um ctrl-c, menos pra cá, e ctrl-v. E vamos alterar também a cor da fonte, certo? Porque esse color é a cor de fundo, né? Font, font, ponto, color Perceberam, então, o default cl, window, text Muito bom! Cor padrão de fonte Vamos testar isso aqui pra ver agora Então vamos mudar, editar aqui, clicamos aqui Vamos clicar nesse cara aqui Aliás, vamos primeiro abrir aqui a nossa Vamos abrir aqui nosso MSB Manager, que eu tinha excluído, né? Eu tinha fechado, aliás Tables, tabela de usuário Vamos verificar como é que está aqui Vamos excluir, então Esse segundo aqui, o digital indicador do Nerita, ok? Vejo que aqui Vejo, pessoal, que aqui ele está com a impressão digital armazenada Então vamos fechar aqui Vamos ver pra nossa aplicação Vamos excluir isso daqui Tá certo? Ok Vamos fechar agora isso daqui Tá? Beleza Agora a gente vai fechar isso daqui Vamos ver lá no nosso banco de dados Como é que ficou ele Dados Digital indicador Recebeu X Tá certo? Ou seja, foi excluído No caso, o A impressão digital Do indicador, então Do usuário Nerita Tá ok? Beleza Vamos voltar pra cá agora Agora vamos testar mais uma vez aqui E vocês vão ver um irinho que vai dar Olha só Tudo bem, esse aqui já está excluído Tá ok? Beleza Tá? Vejam que ele não abriu aqui Por quê? Porque ele não estava Verdinho, né? Se eu selecionar esse aqui Tudo bem Se eu volto a selecionar esse aqui Como esse aqui não tinha Então ele permaneceu aqui Então Inabilitado Vamos clicar nesse 3 aqui Vamos excluir a digital Beleza Tá certo? Veja que aqui ele já salvou Vamos clicar nesse 4 Provavelmente vai dar um erro Tá? Porque eu não estou em modo de edição Perfeito Veja bem aqui Não está em modo de edição Tá ok? Então deixa eu dar um contra F2 Então a gente vai dizer que ele só vai fazer isso aqui Se ele estiver em modo de edição Tá ok? Então vamos dizer assim Que se If Nós podíamos usar um if aqui Né pessoal? É Pra ficar mais Quem assistiu os meus outros cursos aí Sabe bem o que isso significa Só pra ficar mais prático aqui A nossa programação Ok? Muito bem Certo Então aqui é o seguinte A gente vai dizer que se Se Na minha tabela Tabela do usuário O estado dela Se eu estiver inserindo Se eu estiver editando Aí eu vou poder fazer esse processo Então se for desce Então se for desce Então Ou seja Quer dizer que eu estou editando Né? Aí sim Aí sim eu vou fazer isso daqui Senão eu não vou fazer nada Então End E vou Colocar uma mensagem aqui Você deve estar em modo de edição Tá? 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 Muito bem Fácil isso aqui, né, pessoal? Beleza? Um abraço, então. Até a próxima. Tchau.